Música Aprenderia a mão de um Roberto Abras Ah, o Roberto não tem hoje uma condição física boa pra viajar, não? Não tem, mas ele tem de estar num jogo aqui no Mineirão Como ele está pela Super, né? Feliz da Super que o contratou E eu até fui quem indiquei e o pessoal não acreditou no tempo Não, o Roberto não quer mais saber de nada Eu falei, não, aposentaram o Roberto, ele não queria ser aposentado E eu fui na casa dele e falei, ô Abras, você não vai ficar aí? No tempo ele fumava, hoje não fuma mais, graças a Deus Aí ele pegou, tá vendo o tom do Cavalinho? Aí o pessoal vai ficar enchendo a paciência da sua empregada dentro de casa Vamos trabalhar, vamos pra luta Se a pessoa ser empregada do Roberto Abras ficar com ele dentro de casa o dia inteiro Você tá louco Mas aqui, se você colocar ele numa mesa redonda Você colocar ele numa mesa redonda Você colocar ele pra debater, pra contar história Sabe muito Aqui Sabe muito É doido Posso falar um negócio? É o maior lateral do rádio brasileiro É mesmo A ponta dele, a conarração do Roberto Abras É um negócio sensacional E é um cara que sabe demais A Globo não tem Do Rio, de São Paulo A Itatiaia não tem E a Super tem E isso tem que ser valorizado Eu não abriria mão nunca Do Vibrante Aliás, Vibrante, se você quiser pode vir pro meu time Você vai narrar também lá na Voz Celeste Sabe? Tem coisas que não dá pra entender Mas eu compreendi por isso Só pra fechar a questão Não tenho nenhuma mágoa mais Nenhum ressentimento Nenhum ressentimento Tenho amigos lá na Itatiaia O vice-presidente é o meu amigo Que é o João Vitor Agora acabou a campanha Aliás, o João Me ligou aí Algumas vezes Pra falar justamente De outros profissionais De outros nomes Do próprio Piquitito Do Hugo Sérgio Né? E eu até Quando o Piquitito foi contratado Todo mundo me perguntava Peraí, você foi pra Itatiaia? Você acertou com a Itatiaia, né? Foi eu Eu não acertei com ninguém, não Agora Se me perguntarem Você achou que tava indo pra Itatiaia? Por que não? O Piquitito tava indo Você tem Um camisa 10 no seu time Aí a pergunta vai pra você Vai pro Fuscaut Vai pra você, Altinho Você tem um camisa 10 no seu time Aí você tem um 9 pra fazer teste Mas tem um 9 que já combina com aquele 10 E já faz a dupla O que que é melhor? Levar a dupla Mas eu não tô desmerecendo Quem está, quem cobra Até porque eu não tenho nada a ver com isso É a direção lá e tal Eu tô falando do meu sentimento Porque não dizem que Um bom filho a casa torna? E eu também não tô pedindo emprego aqui não Eu tô falando que eu vivi essa expectativa Eu vivi essa ansiedade Poxa Quem tá lá hoje sabe o que eu sofri O que eu passei E que injustamente Eu fui desligado Sendo um bom profissional Porque eu me acho um bom profissional Eu tenho minha autocrítica Sabe? Eu não sou perfeito e ninguém é Eu não sou melhor que ninguém Tanto que eu já falei Acima do Arthur Marais Eu convivi com Galo e César Pinguim Soube da história do Saudoso Paulo Rodrigues Foi também um baita de um repórter E tantos outros Você lembra? O Valdir, o próprio Valdir O próprio Valdir Margonz O Paulo Rodrigues foi o primeiro a substituir o Pinguim Depois entrou o Valdir E aí o Arthur Marais Agora veja vocês O desafio que eu tive pela frente E fui criticado no início Esse carioca aí com esse carioquejo dele Arroz com casca E tupisco com amorex Que coisa é essa, sabe? E eu tive que me policiar Então eu não vou negar não Eu também vivia todo mundo falando que eu estava indo Seu Piquitito foi Que a dupla seria refeita E aquela história e tanto Hoje não Hoje eu já estou consciente Eu consciente assim Desenvolvendo esse novo projeto Esse novo trabalho Estou conquistando realmente Muitos seguidores Fieis Que gostam do nosso trabalho Que estão descobrindo aos poucos Que a gente está Com o canal no Youtube A voz celeste Por favor Pessoal que acompanha Bora pra resenha Me ajude E ajude esse guerreiro Vamos lá Todo mundo se inscrever Dos dois canais Dos dois canais Dos dois canais Exatamente E aí vamos dar o pulinho do tempo E conta pra gente Como é que foi a chegada Na Super Projeto novo Que você foi um dos primeiros lá E a saída também Conta por que você saiu da Super Que foi outra surpresa pra gente Para fechar a questão 20 anos na Rádio Tatiaia Na cobertura do Cruzeiro Vamos lá Super A coisa estava indo bem Lá no Pedacinho Que a galera gosta Estava indo bem Estava começando a entrar lá Os parceiros Perspectivas de viagem Você tinha muito Amiciante dos Estados Unidos Né Arthur Tinha É Eu lembro disso É porque Eu tinha um fã lá Rapaz E Eu continuo tendo Só que ele Enveredou numa profissão lá Que tomou o tempo dele todo Ele que fazia o apanhado Lá Das parcerias E comecei a A receber também em dó Lá Fazia a conversão Mas estava bacana Estava gostoso Né É sempre bom O trabalho ser reconhecido E veio O projeto da Super Eu fiquei encantado Eu sou do rádio Né Eu Eu tenho o maior respeito Pelo rádio Porque eu considero O rádio É Ainda o maior veículo Veículo de comunicação Do planeta Do mundo E eu sou daquele rádio Romântico Raiz Sabe Do interior É Onde você Tinha que Fazer o lançamento Cobrar o escanteio E ir na área Fazer o Google No interior você faz um pouco De cada coisa Tanto quando eu cheguei Você é operador É tudo Ele carregava a mala E tanto quando eu cheguei Pra cá É tipo assim Minha posição era narrador Mas só tinha como repórter Então é como você Ser um meia direita E só ter vaga Na lateral direita Afinal eu jogo Na lateral direita também Tanto que Acabei jogando mesmo Virou 10 Me dei bem E tal Por isso